Fora cinco anos depois de ter deixado os chaves, Carlos Pong está de regresso aos flavienses depois de uma temporada positiva em 2016-2017, na qual terminou com 34 partidas oficiais. O defesa de 27 anos foi oficializado hoje na equipa de Vítor Campello após três temporadas do futebol turco, numa das quais sagrou campeão ao serviço do Basakshir. Carlos Pong será uma forte aposta para o eixo defensivo e terá como concorrência Nelson Monte e Steven Vitória.